Olá, meu nome é Celso e eu tô aqui a convite do UOL Meu Negócio, sou da área de Marketing Online do UOL e nesse vídeo você vai aprender como o Google Ads pode ajudar você ou o seu negócio a se destacar na web e, é claro, conquistar novos clientes. Mas afinal, o que é o Google Ads? Bom, o Google Ads é simplesmente a plataforma de publicidade online do Google. Só para você ter uma ideia, 94% dos brasileiros utilizam o Google como ferramenta de pesquisa e o Google Ads te ajuda a exibir anúncios relevantes para essas pessoas no momento que elas estão pesquisando sobre o seu produto ou serviço, seja no computador ou no celular. É uma forma da sua empresa ser descoberta no momento certo. Por exemplo, você tem uma empresa que presta serviços de manutenção residencial. Quando alguém busca no Google por onde arrumar meu ar-condicionado, você tem a oportunidade de aparecer com o seu anúncio de texto, oferecendo o seu serviço. Com isso, há grandes chances do usuário clicar no seu anúncio e entrar em contato para um orçamento. E além de existir a possibilidade de aparecer no momento em que alguém faz uma busca no Google, você também pode exibir anúncios em formato de banners e vídeos em sites parceiros do Google e também no YouTube. Mas isso falamos em um outro momento, onde vamos focar nas buscas da rede de pesquisa. E você deve estar se perguntando, tá, mas quanto eu vou pagar por isso? Bom, o Google Ads te dá a opção de pagar por clique, ou seja, você pode exibir anúncios no resultado de busca, mas se você não for clicado, você não vai ser cobrado. Na plataforma, é possível utilizar um sistema pré-pago, onde você define o seu investimento com cartão de crédito ou boleto. Ou seja, você investe o quanto pode, sem investimento mínimo. Mas nem sempre você vai aparecer no topo da página. Outros empreendedores e empresas podem estar competindo pelas mesmas buscas. Pode ser que em determinadas buscas você apareça entre os anúncios no topo da página, ou no final, ou até na segunda página. São vários fatores que determinam o sucesso de uma campanha no Google Ads. Seus anúncios são deles. Então você precisa passar uma informação clara e objetiva, além de conseguir chamar a atenção do seu futuro cliente. Então é fato que você não vai conseguir colocar todo o discurso de vendas da sua empresa em um anúncio. Mas lembre-se, o objetivo aqui é apenas atrair o clique. As outras informações necessárias estarão no seu site. O Google tem uma série de regras e você deve segui-las. Se não, seu anúncio vai ser reprovado. Como por exemplo, não utilize palavras em caixa alta, pontuação em excesso, símbolos e aquelas frases clichê como clique aqui e compre aqui. Tente falar a língua do seu cliente. Seja claro. Por boas práticas, é recomendado que você tenha pelo menos 3 anúncios rodando ao mesmo tempo no seu grupo de anúncio. Assim, a inteligência da ferramenta vai escolher qual melhor exibir. Então seja bem criativo. No anúncio, também é possível colocar uma extensão de telefone. Você pode incluir o seu número e passar a receber ligações também. Nesse caso, você é cobrado quando alguém clica no seu número. As palavras-chave são os termos utilizados por alguém que busca pelo seu serviço ou produto no Google. Por isso, é muito importante você fazer um planejamento estratégico delas. Para ter certeza que você está indo no caminho certo e não está jogando dinheiro fora, você precisa estudar sobre quais são as palavras que estão ligadas ao seu negócio. Pense em como o seu público buscaria pelo seu serviço ou produto. O Google tem uma ferramenta que chama Keyword Planner. Pode ser um grande aliado nesse planejamento e vai te dar boas ideias de palavras-chave. E ainda falando de palavras-chave, você também precisa ficar atento às palavras-chaves negativas. Elas evitam que sua campanha seja acionada desnecessariamente. Por exemplo, se sua empresa de serviços residenciais não tem serviço de chaveiro, é importante você negativar a palavra chaveiro e algumas variações possíveis. Isso contribui muito para a efetividade da sua campanha. Se o seu negócio atende somente uma determinada região, você pode optar por restringir suas campanhas apenas a ela, utilizando a segmentação de localização. Assim, você determina onde seus anúncios vão ser exibidos, se é para todo o Brasil, para um estado ou uma cidade específica. É altamente recomendado que você tenha um site. Afinal, com ele você consegue passar mais informações sobre seus serviços ou produtos e é para ele que você vai direcionar o tráfego da sua campanha. Esses são alguns pontos muito importantes para a sua campanha decolar e você ter sucesso no Google Ads. Mas o trabalho não para por aí. É sempre importante você trabalhar com otimizações. A partir do momento que você iniciar, é preciso ficar de olho sempre no que está acontecendo para fazer melhoria nos anúncios, comprar novas palavras-chave, fazer negativações e por aí vai. Mas por hoje é só. Essas foram algumas dicas para você melhorar a sua presença na internet e conquistar cada vez mais novos clientes. Sucesso para você e até a próxima!